O que é o Senhor? Não, não, mas nós vamos sortear agora. Amém. É, irmãos, vamos falar. É porque entregaram os últimos nomes aqui da selva do Max. Amém? Então, vou dar hoje o privilégio ao Ministério Teus Rios para tirar aqui para a gente. Cadê o site? Vem cá, sua, tira aqui o ganhador. Vem cá, o Ministério Teus Rios estará. Vamos lá, gente. Quem está interessado em receber essa cesta? Primeiro, eu quero agradecer a nossa querida irmã Brenda, a Thaí. Aleluia, Brenda, você está bem? Deus abençoe. Ela nos doou essa cesta, gente, no valor de R$ 200,00. Para que estivesse a gente lá na nossa escola de capacitação e destino. Aonde foi arrecadado? Quanto, Mara? R$ 600,00. R$ 600,00. R$ 600,00. É, Deus. Então, vamos pensar. Vamos brincar aí, então. Tcharam. Lá lá. Site. Novo. É errado. Ô, gente. Não. Não. Marmelada. E que estão falando que é Marmelada. É Marmelada. É uma pessoa da minha família. Não. Não estou de novo. E que está presente. Ainda. E eu vou dar uma dica. E vou dar uma dica. E que ela fala assim. É verdade. Fez anos. Fez anos. Fez anos. Fez. Amém. Cadê esse. Já perdeu. A trama. Ah. Não. A Aparecida disse que se ela ganhar. Era para ter. É para ter. Eu perguntei. Eu perguntei. Hoje é ligado aí. Se ela vai morrer. Nós não sabemos. Ele traz problema nosso, ela é ganhota aqui com uma... E a Pequisa faz e ela vai levar a césar para a fome uma honra. Aplausos Aleluia Aplausos Eles viram porque que é o Felipe Sotfire Aplausos Olha, ainda bem que nós chamamos Sai, né? Não é aqui do ministério Ele escolheu ser sim, né? Não, Deus escolheu ser sim Amém? É verdade Irmãos Mas qualquer pessoa Que ganhasse a ser Seria muito bem Obrigado Deus abençoe a todos E multiplique as bênçãos Sobre todos aí em nome de Jesus Amém, gente? Você sabe o que foi mais difícil Que eu soltei a ser É você arrastar a ser sim Estão pensando como tratou, cara Amém, amor de Deus E vai comer Sabe o que que você acha? E ainda vai comer uma cesta dessa Aí vai ficar difícil A Idelma não vai deixar a Idelma A Idelma? Ah, achei que era a Idelma A Idelma vai ajudar É a Idelma Vamos ajudá-la, viu gente? Já que ela pode comer Vamos reunir uns 15 a 20 e ajudá-la Amém? Se essa pode dar uma força, não é certo? Com todo prazer, não é certo? Amém, gente? Glória a Deus Deus abençoe a todos Irmãos Eu quero compartilhar com vocês uma mensagem aqui Essa mensagem Ela não é minha Não é minha que eu digo assim Não sou eu que preparei essa mensagem E quando eu começar a preguer essa mensagem Vocês já vão saber quem preparou Mas, antes de começar eu já vou falar Eu vou compartilhar com vocês Vou compartilhar com vocês As cinco confissões do sangue de Jesus Que nós compartilhamos hoje de manhã Na Universidade da Mãe Amém, gente? Quem foi abençoado? Amém! Não é a lição, não É as cinco confissões E eu ia fazer uma pergunta Aqueles cinco que estavam aqui de manhã Que respondessem Estão aqui? Estou vendo o Rony Deixa eu ver Então Levanta a mão Sim Cadê os outros? Não Levanta a mão Um, dois Três Está faltando dois Quem quer os outros? Quem? Foram arrebatados Já cumpriram a missão de Deus de manhã Eram arrebatados É Verdiosidade Então, eu vou pedir esses três para vinte na frente Rapidinho Rapidinho Rony, fica aqui no quinto, né? O senhor é a quinta confissão, correto? Davi Fubim é a terceira E ela estava curtindo aí Quer dizer o quê? Quer ver se tá Você é a segunda Então, eu estou precisando Uma pessoa para a primeira confissão E a quarta confissão Rapidinho Rapidinho Se não vier, eu vou escalar Escala dois líderes Eu vou dar dez segundos Se não vier, eu vou chamar dois líderes Um homem e uma mulher Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Nós temos dois homens e duas mulheres Como nós não vamos perder e fazer vergonha para eles Nós vamos cagar um homem Vem cá, Silvio Você sabe qual que é a quarta confissão? Sabe? Sabe? Sabe mesmo? Sabe? Lembrou? A primeira confissão é a redenção A confissão é pelo sangue de Jesus Cristo Eu sou redimido de todo pecado Amém O meu é o meu perdão O meu é o meu perdão E pelo perdão Pelo sangue de Jesus E os nossos pecados Todos são perdoados Amém Terceira purificação Se eu andar no caminho da luz E ter comunhão com os meus irmãos Pelo sangue de Jesus Todos os meus pecados Eu sou limpo Agora E Continuamente O meu é o pai Ele me ferrou de pouco Amém Pelo sangue de Jesus Somos justificados Amém E o quinto É a santificação Pelo sangue de Jesus Eu sou santificado Glória a Deus E eles já ganharam o prêmio hoje de manhã Para a gente Nós vendemos um bom bom Para cada um Amém Irmãos Eu sei que quando a gente É chamado na frente Quando chama a gente na frente A gente tem um pouco de receio Né E tal Isso é normal Para todo mundo Né Até a gente Que as vezes A gente já passou muito tempo As vezes você está no lugar Chama alguém Para falar Você ficou certo Eu fiquei com muito receio Lá no curso que eu fui fazer Em São Paulo Master Coach E aí Quando chamava A gente está na frente A gente quer uma coisa Que você não domina Então você fica em seguida Mas tudo aqui Que você tem Que você domina Que você entende Você não deve ficar com receio Amém Mesmo porque na igreja O propósito nosso Não é expor ninguém O propósito é tão O propósito é tão Até que a pessoa E solta Amém Gente Esse que é o propósito Então nós já ouvimos Sobre as cinco Confissões do sangue Não é isso Qual que é a primeira Confissão Gente Prefeição Qual que é a primeira Prefeição Qual que é a segunda Prefeição Amém Vamos ler a palavra De Deus em 1º E em João 1.29 Vai estar tudo aí No telão Tá Aí você pode acompanhar No telão Amém Amém gente Amém O que é que está escrito aí Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Confesso Pai pelo poder Do sangue de Jesus Nós entramos na sua presença Pedimos que o Espírito Santo Nos faça entender E compreender agora As cinco confissões Do sangue precioso Que foram Que foi derramado Lá na cruz do Calvário Por mim E por toda a humanidade Que esse sangue Seja aplicado Às nossas vidas Em nome de Jesus Todos os irmãos que creem Digam Amém Irmãos Existem sete derramamentos De sangue Tá certo Existem as cinco confissões Do sangue Qual a diferença que existe Entre os sete derramamentos Do sangue E as cinco confissões Do sangue Os derramamentos São aquelas situações Né Situações que ocorreram É no Gé de Sêmano Enquanto a coroa De espinhos Fez São Jesus O corpo Deixar A lança A sua barrancada As suas mãos Ter furadas Não é isso? Os seus pés Furados Esses são os sete derramamentos Do sangue Que a gente tem que fazer A aplicação Na nossa vida Continuamente Aí alguém Fazer Olha o pastor Eu estou aplicando O sangue de Jesus E mesmo assim Está acontecendo Alguma coisa ruim Na minha vida Para de aplicar Que você vai ver O que é coisa ruim É igual orar Eu estou orando E ainda está acontecendo Coisa ruim Para de orar Que aí você vai ver O que é coisa ruim Não é verdade? É Então os sete derramamentos São aqueles que começaram Lá no Gé de Sêmano Depois foi para Cruz Né E mais dos seis Das sete Agora As cinco confissões As cinco confissões São aspectos fundamentais Que nós temos que confessar Continuamente Porque foram coisas Que foram consumadas Ao nosso amor Amém gente? Amém? Então nós queremos Sobre as cinco confissões Do sangue de Jesus Você pode dizer amém? Amém! O negócio não quer passar aqui não Mara Vem cá 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 Somente gente Esse computador Que eu Vou orar Para mim Para o computador Porque esse Esse positivo Sangue de Jesus É negativo Se ele travou Eu estou Eu estou Então tá Nós vamos Nós vamos começar Falando sobre as cinco confissões Qual a primeira confissão gente? Redenção Primeira confissão é o que gente? Redenção Redenção O que que significa Redenção? Hoje nós aprendemos Aqui na manhã O que que significa Redenção Redenção Não é o primeiro derramamento A primeira confissão É redenção O que que significa a palavra redenção? Redenção Ela vem do vocáculo Dois vocáculos Agora um grego Agorazo E exagorazo O que que significa agorazo? Comprado no mercado de escravos E o que que significa exagorazo? Comprado e retirado do mercado de escravos Então quando a palavra fala Pelo sangue de Jesus Nós somos eles mesmos Isso significa que nós fomos comprados E retirados lá da escravidão E nós fomos comprados Por quem? Por quem? Por Jesus E através de quem? Através do sangue de Jesus Amém gente? Então a gente precisa ter esse entendimento Que nós fomos comprados E retirados do mercado de escravos Porque nós estamos no mercado de escravos Onde é o mercado gente? O mundo é o mercado E quem é que escraviza as pessoas lá do mundo? O diabo A palavra diz que o ladrão ele veio pra que? Matar, roubar e destruir Mas para isto Se manifestou o filho de Deus Para destruir As obras do diabo Amém? A palavra de Deus diz que Em Cristo nós temos Nós temos a Redenção Amém? Pedro diga Repita comigo Pode passar a sessão? Repita comigo Todos juntos Um, dois, três Pelo sangue de Jesus Sou redimido Então pelo sangue de Jesus Nós somos Redimidos O que é que está escrito em Efésios 1, 7? Vamos ler lá Em quem temos a redenção pelo seu sangue? Em quem temos a redenção pelo seu sangue? Vocês estão lembrados o que é redenção, né? Quem é redenção, gente? Comprados no mercado Amém? Comprados no mercado de escravos Está certo? Isso é redenção Então em Cristo nós temos a redenção pelo seu sangue Então, gente A salvação Ela vem É pela graça Ela vem pelo sacrifício de Jesus Não vem porque nós somos bons Ou somos religiosos Amém? É... Segundo o dicionário César vai colocar aí também Está aí, César? Está aí ou não? Não Então tranquilo Vamos lá Segundo o dicionário O dicionário da língua portuguesa É redimido Significa resgatar Ou tirar o cativo da escravidão Né? Diante do pagamento de resgate Eu já te expliquei isso para vocês, né? Já te explicado Mas até o dicionário da língua portuguesa Além dos vocábulos gregos Agorazes agorazes Há um dicionário da língua portuguesa Se você pesquisar lá O que é redenção Você vai ver isso aqui, ó Resgatar Tirar o cativo da escravidão Mediante pagamento de resgate E qual foi o resgate Que Jesus pagou por nós? Não tenham dúvida disso Qual foi o resgate Que Jesus pagou por nós? Seu sangue, gente Esse foi o resgate Já viu quando ele sequestra alguém? Graças a Deus Porque aqui ninguém é rico Então quem vai ser sequestrado É a vontade de ser pobre Né? Ninguém sequestra pobre Não é verdade? Então, seguinte Ninguém vai ser sequestrado, né? Em nome de Jesus Amém? Mas quando ele sequestra alguém O que as pessoas pedem? A senhora se me dá 500 mil Eu libero Então o diabo havia me sequestrado Toda pessoa que está fora de Jesus Ele está sequestrado pelo diabo E por que sequestrado? Porque originalmente O homem Originalmente Quem criou o homem? Quem criou o homem? E originalmente o homem pertence a quem? Pertence a Deus Então o diabo Veio para as artimãs E sequestra o ser humano Aí Jesus vai lá E mediante o pagamento Ele resgata as pessoas Ele os resgatou Mediante o pagamento do seu sangue Amém? Através do pecado A humanidade foi escravidada por Satanás E para redimir ou resgatá-lo O preço do resgate era muito alto E isso não poderia ser feito com dinheiro Nem com boas obras Gente, não dá para ser salvo Com dinheiro ou com boas obras Quem lembra aqui Dos ensinamentos de indulgência? Quem já o fala sobre indulgência? O que é indulgência? Indulgência é um ensino Que a igreja católica Ela tinha e ainda tem Disfarçadamente De que se a pessoa, por exemplo Se ele custear com o santo de um tempo Se ele pagar tanto e tal Um padre, tipo um passaporte para ele Que é garantia de salvação Gente, ninguém vai ser salvo pelas obras Nós somos salvos é pela graça Nós somos exibidos é pelo sangue do cordeiro Você pode dizer amém? A única coisa que poderia cumprir o custo da redenção da humanidade Seria o sangue de Jesus A única coisa que poderia Amém? Vamos ver o que está escrito em 1 Pedro 1,18,19 Vamos ver lá gente Vamos ver Vamos ver o que está escrito em 1 Pedro 1,18,19 Vamos ver o que está escrito em 1 Pedro 1,18,19 Gente, ainda bem que nós não vamos depender de ser resgatado dessa leitura Isso aí Porque só a gente estava condenado Porque vocês estavam arrastando Já viu o que está escrito em 1 Pedro 1,18,19 Mas amém Agora vou falar como é que esse irmãozinho Mas é para Jesus mesmo Já viu? O cara chega e vai na frente Pela vida na terra Estou desafinado Irmãos Vocês vão ouvir Vocês vão ouvir eu cantar Espírito de oração Ou seja Fecha o ouro Olha só Onde tem como dar falta Fecha o ouro Estou cantando É para Jesus É para a glória de Jesus Eu não consigo nem cantar desafinado Estou tentando Eu não consigo Vocês fizeram isso É para Jesus mesmo Gente, é para Jesus Nós temos que fazer o de melhor Amém, Jesus? Por isso que é melhor ser eu Primeiro para cantar Eu só canto quando tem 200 cantando Porque a minha voz está parecendo Ou você tem que ser inteligente Quando tem muita gente que canta bem Aí você pega o microfone E entra E as pessoas Olha, esse cara é velho Aí você fica só assim É segredo É segredo Amém, gente? Então, olha aí Que diz que nós não fomos Ok, gente? Nós temos que estar cientes Que não foi mediante Valores Perecíveis Como prata ou ouro Nós fomos resgatados Ok, gente? Pelo sangue de Jesus Pelo cordeiro Sem mato Sem defeito São 49 Versículos 7 e 8 O que é que está escrito? Vamos lá Aqui Nós vamos ver bem agora Um Vocês Leiam aqui Eles verão 1, 2, 3 Parabéns Para vocês Para Deus Amém Amém O preço O preço é muito alto Não é isso? O preço é muito alto Então, lá no velho testamento Era oferecido Era oferecido continuamente O sacrifício de animais Mas, o escritório de animais Mas, o escritor aos hebreus Ele nos ensina Dos bens vindouros Mas, nunca teve a imagem real A lei era sombra A sua sombra é igual a você? Não Já viu como a sombra da gente É toda torna? Às vezes, a sombra está fininha Você fala assim Oi, mãe Não, ela está te enganando A sombra passa na frente da gente Depois, ela vem para trás Sabe? Então, a lei Ela era sombra dos bens vindouros E não a imagem real Mas, ela apontava Para aquilo que seria perfeito A saber o sacrifício de Jesus Amém? Amém Então, mais uma vez Pode passar, certo? Isso Um, dois, três Eu sou redimido Então, qual que é a primeira confissão Do sangue, gente? Redenção Redenção Então, gente Hoje, nós vamos sair daqui Redimidos E lavados pelo sangue do corredor Amém Vamos sair daqui Doutores em redenção Doutores assim confissão A hora que alguém perguntar para você Você me explica assim confissões Você vai falar assim Ó Com aquela naturalidade Com aquela desenvoltura Amém? Porque o Espírito de Deus É aquele que nos ensina todas as coisas Segunda confissão Segunda confissão Segunda confissão Perdão Perdão Um, dois, três Um, dois, três Pelo sangue de Jesus Todos os meus pecados São perdoados Gente, ali está dizendo Que pelo sangue de Jesus A maioria dos nossos pecados São perdoados Não é isso? Não Mas não, gente Não Pelo sangue de Jesus Todos os nossos pecados São perdoados Amém Amém, gente? Quem está escrito em 1 João Capítulo 1 Verso 8 a 10 Vamos dizer todos nós juntos Por mim, com certeza A última vez Um, dois, três Se dissermos que não temos pecado nenhum A nós mesmos se cantaramos E a verdade não está em nós Se confessarmos os nossos pecados Ele é que é o justo A nós temos o nosso pecados E nos limpar a toda justiça Se dissermos que não temos cometido o pecado Já temos o mentiroso E a sua palavra não está em nós Coisa tremenda, né irmãos? Ou seja, todos nós somos pecadores Todos nós pegamos E se nós dissermos que não temos pecado Nós somos o quê? Mentiros E a palavra de Deus não está em nós E aqui diz mais Se nós fazemos Nós estamos fazendo de Deus mentiroso Que o próprio Deus fala Que nós pecamos Que todos pecaram E destituídos estão Da glória de Deus Primeiro João 2 1 e 2 Quem nos ensina? Vamos lá 1, 2, 3 Que lindos meus É essa glória de Deus Glória a Deus Vamos lá 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 Mas se a gente pecar Nós temos o quê, gente? Um advogado Diga para a pessoa do seu lado Nós temos um advogado Junto ao Pai Irmãos, nós temos é um advogado Nós não temos um acusador Jesus, ele é advogado E não é acusador Amém? Junto ao Pai Jesus Cristo justo Ele é a propiciação O que é a propiciação? Preço requerido Ele é o meio através do qual Os nossos pecados são perdoados Não somente os nossos Mas os pecados do mundo todo O diabo, ele sabe que Deus perdoa Todos os nossos pecados Amém? Hoje eu falei assim Gente Será que Deus Sabendo que nós vamos pecar amanhã Mesmo assim Ele continua nos amando Da mesma forma hoje? Amém Mesmo sabendo que nós vamos vacinar amanhã? Sim Vocês sabem, gente? Deus sabe que nós vamos vacinar amanhã E depois de amanhã Mas Deus muda com a gente? Não Ele não muda Deus não muda Mas uma das estratégias do diabo é o que? É nos fazer acreditar que Alguns pecados Deus perdoa Mas alguns pecados Deus não perdoa Nós temos uma lista, né irmão? Eu não sei se vocês têm Mas muitos crentes têm o caderno do pecadão E caderno do pecadinho Misericórdia Caderno do pecado que é minuto E caderno do pecado careca Pecado careca e minuto é matar Aqueles do diabo Matar, roubar, destruir Não quer que o diabo Não, mas o que é isso? Eu vou na igreja Toda vez que eu faço Eu lembro do Jorge Ele está aí, não Ele está aí o Jorge? Ah, não? Eu vi o irmão Carlos assim de relança Eu sei que era o Jorge O autor de relança Porque a cabecinha dele está Abrilhante, tipo o Jorge Irmão, o Jorge tem um negócio de falar Não, eu já criei Que fui batizado Eu estou dentro das lágrimas Não, o negócio não é bem assim, né? Nós temos uma lista Eu estou dentro das lágrimas 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 O que é isso?